Raquel, espera um pouco, mano Você vai pegar trânsito pra caramba agora Faz tua entrevista e depois tu vai, cara Faz e depois tu vai, cara Raquel, não é uma boa dizer agora Tu vai sair na chuva e no trânsito de São Paulo Seis horas da tarde Daqui a pouco Eu já fui pra São Paulo Depois das sete e meia vai estar mais tranquilo pra tu ir Vai umas oito horas Até oito horas é trânsito pra caramba Sem contar que tu vai pagar um Uber muito mais caro Não vai agora, Raquel Falando que você é a pior decisão Você tá mandando aí agora Ouça aí E nem vai chover, Raquel A previsão de Barueri tá que não vai chover, pô Opa, opa Boa tarde, boa tarde, Leandro E ouve, me escuta Ainda não tive, tá desabilitado teu vídeo aí Aí, apareceu aí E aí, tudo bem, família? Tão me ouvindo bem aí? Tô vendo Show de bola Prazerzão em estar conhecendo vocês Meu nome é Caio Leandro, eu já sei, né Leandro? Que a gente tava falando ali pelo WhatsApp Muito prazer em estar te conhecendo ao vivo Como que chama o pai e a mãe aí também? Elisângela 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 e Edevaldo, é isso? Isso Prazer, Elisângela Prazer, Edevaldo Tudo bem com vocês? Tudo bem Show de bola E aí, esse garoto aí atrás de vocês é craque de bola mesmo Ou é perna de pau? Como é que é o Edevaldo e Elisângela? É um craque É um craque Se a mãe falar que é ruim também, aí acabou a entrevista, né Leandro? Aí já era, né cara? Não, ele tem que ser Ele é um craque É, eu pergunto Porque aí se a mãe falar que é ruim, economiza tempo, né? Porque se a mãe não falar que é boa, aí acabou Não vai ter quem vai falar Mas brincadeira à parte Família, antes de explicar da entrevista De falar um pouquinho do projeto Eu vou me apresentar primeiro E vou pedir pra vocês se apresentarem também Pra gente poder se conhecer Mas o meu nome é Caio Eu sou natural lá de Cuiabá, no Mato Grosso Não sei se vocês já ouviram falar Mas hoje eu moro aqui em Barueri Que é onde fica o escritório matriz da Nex Em Alphaville Que a gente atende aí pro Brasil inteiro Era meu sonho também ser jogador, Leandro Sempre que ser jogador ali desde criança Eu só não era craque de bola Igual achava que eu era, né cara? Então Graças a Deus a minha mãe Elisângela sempre cobrou muito pra eu estudar Sempre foi aquela mãe que puxava bastante a orelha E quando eu tava no ensino médio, Leandro Eu tive uma oportunidade que mudou a minha vida Eu recebi uma proposta pra que eu pudesse jogar futebol E estudar lá no Canadá Eu fui lá pra Toronto jogar bola por uma escola Então acabei passando um período lá Onde eu podia aprender futebol, inglês Ter uma experiência num país de primeiro mundo Isso abriu portas pra que eu pudesse estar trabalhando com futebol hoje Então fazem três anos que eu tô aqui na Nex, galera E eu coordeno as seletivas Eu faço as inscrições dos atletas pra seletivas Que a gente tem aqui no estado de São Paulo Leandro, foi uma indicação, né Leandro? Foi quem que te indicou meus caras? Só pra eu lembrar aqui O Felipe Rian O Felipe Rian, legal Então foi uma indicação do Felipe Rian Então você teve a oportunidade de passar na frente Todo o Maristão de Espera aí Pra ter a chance aqui na nossa seletiva, beleza? Então, esse sou eu, família Queria ouvir um pouco de vocês também Quem quer começar se apresentando aí? Então, meu nome é Edevaldo Eu moro aqui em Franco da Rocha Na Paradinha, Baltazar Fidel Eu sou do Maranhão, não estou atualizado Eu moro aqui já há 22 anos Entendeu? Eu vim pra cá com... Pra trabalho E tô... Tô aqui até hoje Eu conheci ela aqui Eu tenho três filhos O Leandro e o Lucas Que o Lucas são gêmeos E o Eduardo E o Lucas está aqui Legal Então o... Leandro é lá do Maranhão É de São Luís, Leandro? Não O Leandro é paulista O Edevaldo é do Maranhão Ele é do estado do Maranhão Entendeu? Só o Edevaldo Eu sou a Elisângela Eu sou natural do Piauí Olha só Tão família nordestinos aqui também Minha família também é lá de João Pessoa Na Paraíba Não sei se você conhece Então, eu sou do Piauí Moro em Bertolinha Minha cidade é de Bertolinha Moro aqui em São Paulo Já tem 25 anos Trabalho Aí tem essa galerinha Tem o Leandro Sou casada... Moro junto com o Edevaldo O Leandro é gêmeos com o Lucas E tem a Eduarda de 16 anos Que está viajando para o Piauí Na casa dos meus pais Legal Então, Leandro Leandro, teu irmão joga bola também, Leandro? Só você Joga Joga Deixa eu trazer ele aqui Vem aqui, Lucas Chama esse... Foi por uma camiseta Que ele está meio envergonhado Eles são gêmeos idênticos É mesmo Olha só Chama o Lucão lá também Para participar aí também Que posição que ele joga, Lucão? Está vindo já É Corre aqui, Lucinha Ele quer conversar com você também Se o Lucas quiser jogar, né? Não sei se está querendo jogar E aí, Lucão Tudo certo? Aqui, senta aqui Mamãe Se vocês colocarem, galera O... Ah não, o Edevaldo vai ficar de pé Então E é isso, Lucas Você já chegou mandando Já chegou pegando a cadeira Deu Ele tomou o lugar do pai Show de bola E descoloriu o cabelo Tudo igual também Já aprontaram Tudo jogador Beleza Legal Prazer Prazer a eles Angeli e Edevaldo E vocês Leandro e Lucas Quem quer começar se apresentando aí dos dois? Você Vai, Leandro Vai, a entrevista é de vocês Vocês têm que participar Fala assim, eu sou Leandro Estudo assim Você não sabe fazer? Assim Vai aprendendo Meu nome é Leandro Sou da Pimentel Nasci em Caieiras Estudo na Iracir E Eu já jogo em umas escolinhas de futebol já Tenho 13 anos Tenho 13 anos Legal Legal Show de bola Prazer aí, Leandro E você, Lucão Você estava tímida aí Não queria participar Estava escondida aí Prazer Eu sou o Lucas Pimentel Tenho 13 anos Nasci em Caieiras Estudo na Iracir Sartone Jogo em duas escolinhas E o meu sonho é ser jogador de futebol profissional Legal Legal Show de bola E o Lucas Tu joga em qual posição? Porque seu irmão sei que é ponta, né Leandro? Tu gosta de jogar na ponta É isso? É ponto esquerdo ou é ponta direita? Direita Direita Legal E você, Lucão Qual que você joga? Eu jogo em ponta Mas só que eu jogo Em uma escolinha eu jogo em ponta E a outra eu jogo em lateral É Olha só, capitão Vocês devem dar trabalho pros seus pais Por causa de futebol, hein, cara De que? De que? Trabalho em gasto O rapaz é o chuteiro Chuteiro pra dois ainda, né, cara? Aí É quadra Vem mais recargar um pouquinho É É quadra Só sai de campo Só sai de campo É Olha só Então é Bastante coisa aí De segunda De segunda a sábado Eles já estão treinando em um time hoje Escolinho Eles já jogam Conta aí, Leandro e Lucas Pronto, vocês estão jogando hoje É escola mesmo Escola municipal Escola municipal Ah, mas eles jogam futebol na escola, então É na escola mesmo É E por fora eles participam de algum time Algum projeto Alguma escolinha ou ainda não? Projeto Projeto, é? Legal Legal Onde que eles estão jogando aí? Como que é o nome do projeto? O Boa Semente Ah, legal É futebol É futebol de campo? É futsal? O que que é por aí? Os comerciais é de campo E o do Boa é de futsal E eles treinam também aqui no estádio de Franco da Rocha Que é campo sintético Legal Aí é tudo Pegar uns meninos que é de Caieiras Franco da Rocha Iraceto Tudo pertinho Francisco de Morato, né? Tudo joga Tudo pertinho Legal E esses meninos Dão trabalho na escola Pra você aí? Eles, Edivaldo Ou tão honrando? Por incrível que pareça Eles, por serem gêmeos Eles são bem tranquilos São estudiosos Essa parte aí Deus me abençoou Sabe? É mesmo? Dá pra dar uma picada Agora já a menina mais velha Dá mais um pouco o trabalho É A menina que era pra ser mais tranquila É a mais agitada Os dois é a mais tranquila É a mais agitada Enche, Maria É Legal Show de bola Olha só, meninos Eu vou falar pra vocês Geralmente quando tem os irmãos mais novos Assim, a mãe fala que dá trabalho Que é bagunceiro Na escola tem Não é o caso dos meninos aqui Na escola, pelo menos Vocês estão dando conta do recado, então? Estão Também eu fico no pé Bom saber Legal Show de bola E menino Vocês já Vocês têm esse sonho de ser jogador mesmo? Esse é o objetivo de vocês? Qual que é o sonho de vocês aí? É? Legal Legal E já tiveram alguma chance antes De fazer alguma peneira Algum teste Alguma oportunidade Ou ainda não? Já Já Em Caeiras ali no Colorado No Colorado ali de Caeiras Mas eram muitas crianças Era mais Era quantos crianças? 2 mil? Não Uma 100 Era uma 100 Era 102 crianças Parece 102 crianças ali no dia Entendi Entendi Era para o Colorado Que é o time de Caeiras É isso? É isso Entendi Então foi mais na região Já tiveram alguma outra grande oportunidade? Assim Clube Em base Um projeto Um projeto Começou É mesmo Legal E o que vocês acham que está faltando aí para vocês menino? Para vocês conseguirem chegar nesse sonho aí cara? Pois é Uma oportunidade boa Vocês acreditam que é a oportunidade que está faltando para eles hoje? Mais família Legal Legal Show de bola Show de bola Como já me falaram Ele tem um professor aqui Que treina aí E falou Rapaz Pensei rapidinho Fé em Deus Eu falei Isso aí Estou trabalhando Batalhando para isso Legal Elisângela e Edivaldo Vocês têm duas vezes mais chances de ter um filho jogador Porque tem os gêmeos aí São duas chances É isso aí Eu estou teando Eu faço academia Já tem sete anos Onde o Leandro já estreou comigo Falei Vamos lá Vamos dar umas aquecidas Porque Fazer fortalecimento de músculo Essas coisas O Lucas Foi muito O Lucas Foi a primeira vez Aí hoje Os dois já caem comigo Falei Bora Vamos correr atrás Porque Para Para jogar Tem que ter músculo Força Exato E a academia ajuda E eu Eu amo a academia Legal E as pessoas estão tudo de férias Aí tem que fazer alguma atividade É Está todo mundo de férias Ou o pai e mãe estão trabalhando já Já voltaram a trabalhar Vai todo mundo trabalhando Só a garotada de velho É Vocês fazem o que por aí Elisane e Edvaldo Em Eu trabalho Eu trabalho em casa de família Há 25 anos Registrada Entendi Show de bola E Edvaldo E eu mexo com piso industrial Há 20 anos Legal Legal Show de bola Então Bom Prazer em conhecer vocês Família Antes de até explicar do projeto Da oportunidade Eu sempre gosto de saber Primeiro de vocês Meninos Porque aqui É um projeto Que eu gosto de deixar bem claro Já antes de explicar Vocês vão ser cobrados Não só no futebol Mas também nos estudos Vai ter que ter uma dedicação Vai ter que ter uma responsabilidade Vocês vão entender o porquê Então assim Leandro E Lucas Realmente Pra vocês É uma prioridade Tá correndo atrás Desse sonho É o que vocês querem mesmo Estão dispostos Show Sim E vocês também Acreditam que vocês Têm responsabilidade Pra conciliar O futebol Com os estudos Vocês só querem saber De bola Só Não Estudo também Estudo também Você também Leandro Você ficou meio quieto Sim Beleza E pai e mãe Vocês Eu tô vendo que vocês São bem batalhadores Pra poder ajudar Esses meninos Pra poder correr atrás Investir neles Elisângela e Edivaldo Visto que esses meninos Eles estão hoje Numa idade bem bacana Vão completar 14 Aí a gente sabe Que essa é a idade Pro menino Conseguir algo Passou disso Ficou um pouco mais difícil Então Assim Elisângela e Edivaldo Pra vocês também É uma prioridade Tá ajudando Esses meninos A realizar esse sonho Vocês também acreditam nisso Eu Tipo assim Eu fico meio com medo Porque a gente vê Muitas coisas acontecendo Mas se é o sonho deles É o meu também Vamos junto E eu E eu nem se fala Eu saldo doido Do serviço A carreira Pra levar Ele é mais empolgado Do que eu Pago o Ubi Pago o Ubi Pago gente Pra levar É uma correria danada Eu só tenho horário Eu só tenho horário pra entrar Não tenho horário pra sair Eles ficam me ligando Pai o jogo Tal Meu filho não vai dar Mas eu vou dar um jeito Pago o Ubi Pago o carro particular Levo eles Pro treino Correria danada E chuteira Armareta Chuteira Eu vou fazer coleção daqui Porque na hora que eu apareço Eu tenho que comprar Eu falei Meu Deus do céu Eu não posso Mas graças a Deus Com um pouquinho que eu ganho Dá pra mim Fazer toda a minha sugeria Graças a Deus E o importante É realizar o sonho dele Que é isso que eles mais querem Eles mais querem Entendeu? Legal A minha mãe deu sorte Minha mãe também Minha mãe era mãe solteira Então ela ralava pra caramba Pra cuidar de mim Do meu irmão Ela deu sorte que meu irmão Não gostava de futebol Porque daí era só As minhas chuteiras Que ela tinha que parcelar No cartão de crédito Pra pagar ali Essas chuteiras caras Essas chuteiras boas mesmo Eu ainda fui abençoada Com dois Legal Legal família Mas bom conhecer vocês Assim Pra vocês poderem entender Então do projeto Pra gente começar Já que vocês Realmente entendem Que é uma prioridade Ajudar esses meninos Lógico né família Se for algo que vocês veem Que é sério também Que faça sentido ali pra eles A gente tá aqui pra isso Mas anexe família Hoje nós somos A maior academia De encaminhamento De atletas Pra oportunidades No Brasil E na América Latina Inteira O projeto ficou bem conhecido Por a gente ter Adidas como parceira O Kaká também Já foi embaixador Aqui Você está Para que time Até para saber Esqueci de perguntar Palmeiras Palmeiras São Paulo São Paulo É que o São Paulo É que o São Paulo Ganhou do meu Flamengo Também Então os dois times Eu não estou gostando Mas eu sou Flamengo Então o pai deve gostar Do Kaká né Edvaldo Que jogou aí no São Paulo É eu É eu e minha menina Mais velha Essa é no São Paulo São Paulo Eu já fui no estádio Mais cinco vezes Mas ela Vai lá É loucura Deixa eu dar um chute O Edvaldo teve o sonho De ser jogador também Pelo jeito que ele ajuda Esse menino Ou não Edvaldo Não jogava bola Não Não Eu só jogava Jogava aquelas peladas No Nordeste Na minha época Eu não tinha oportunidade Não tinha tempo Era muito trabalho Muito sofrimento Hoje graças a Deus As coisas estão mais envolvindo Estão mais envolvidos Eu falei Do jeito que o Edvaldo Corre atrás Com esses meninos Ele devia ter esse sonho também Mas aí mostra Que ele é mais parceiro ainda Leandro e Lucas Show de bola Então família O que a gente faz aqui De tempos em tempos A gente realiza seletivas Meninos pelo Brasil Para encontrar meninos Que tem potencial Para poder entrar Para o nosso time Para treinar Para jogar Para se preparar conosco A partir do momento Que eles estão no time Aí vocês vão ter Dois tipos de oportunidade Aqui dentro A para o futebol profissional Que a gente tem parcerias Com clubes de base Aqui no Brasil Fora do país também Acho que até mandei as fotos A gente jogando contra o Palmeiras Contra São Paulo também Meninos Acho que vocês mostraram Para os pais Só que assim A gente também sabe Que não é todo mundo Que vai virar jogador Leandro e Lucas Então a gente cobra muito A parte dos estudos Que uma das opções Que os meninos têm aqui É de receber bolsas De estudos De até 100% Para poder jogar E estudar no exterior Futuramente Você não dá certo Futebol profissional Ao todo Já foram mais de 3 mil meninos Que a gente encaminhou Para fora Nesses 10 anos Que a gente tem um projeto Só que assim galera Eu querendo ou não Eu nunca vi o Leandro E o Lucas jogando Então eu gosto De ser bem pés no chão Bem transparente Que eu não consigo Prometer nada Para vocês ainda Né meninos A gente precisa ver O potencial de vocês ali Então essa seletiva Que eu vou explicar agora É o primeiro momento Para esses meninos Poderem estar entrando No projeto Para serem avaliados Eu vou explicar como é A entrevista é duas etapas Eu explico para vocês Como vai ser essa seletiva O que vai ter lá Onde vai ser Quando vai ser Para vocês se organizarem E a inscrição também Família Que seria um investimento Único ali Que vocês teriam Para que eles possam participar Que a gente tem uma equipe Tem alguns produtos ali Para os atletas também Então seria para custear isso Bom Vocês entendendo Pô cara A gente gostou Faz sentido Vale investimento ali Nos meninos Aí a gente faz Uma pergunta final Onde Leandro e Lucas Vocês podem ser aprovados Ou reprovados Se vocês forem reprovados Infelizmente A gente fecha a entrevista aqui Espero que vocês entendam Que não é por mal Mas o Caio Tem uma responsabilidade Eu só posso levar 50 meninos para a seletiva Não é uma peneirada É bem exclusivo O evento ali Se não for Espero que vocês entendam Com maturidade Não é porque vocês são palmeirenses São Paulina Que eu vou reprovar Não tá cara É só por questão ali Da demanda mesmo De atletas E se eles forem aprovados Família Aí é Devaldo Aí é Elisângela Aí é Meninos Fica a critério de vocês Fazer a inscrição ou não Se vocês não quiserem Também não tem problema algum A gente passa a vaga ali Para um atleta Se vocês quiserem Família Aí é inscrição Cadastro tanto do Leandro Quanto do Lucas A gente precisaria finalizar Aqui na chamada no final Que é o que garante A presença deles ali no dia E o que assegura a vaga deles Para participar também Tudo bem? Uns 10 minutinhos Bom, primeiro ficou claro Para vocês De como funciona a entrevista Deu para entender? Sim, sim Show de bola Então Lucas, Leandro, Elisângela Edvaldo, contem aí com a minha sinceridade Com a minha transparência Também se surgirem dúvidas Eu também posso contar Com a sinceridade de vocês Com a decisão de vocês aí no final Tudo dando certo? Ok Show de bola O Edvaldo saiu aí Ou está por aí? Oi, estou aqui Está ouvindo também, Edvaldo Deu para entender aí? Estou de bola Estou vendo você Acho que você não está me vendo É, está um pouquinho cortado Mas está tranquilo Então vamos lá, família Como vai funcionar essa seletiva Primeiro, até para saber A disponibilidade de vocês A gente vai fazer ela agora No dia 21 de janeiro Que é domingo, tá? É domingo pela parte Vocês vão estar disponíveis Nessa primeira data Dia 21 de janeiro? Sim Domingo A mãe olhou para trás Tem alguma coisa nessa data, mãe? Algum aniversário? Não, eu vou estar em férias dia 20 É, olha aí Bateu então com as férias da mãe Já estou férias, férias já Dia 21 A gente faz aqui na Arena de Barueri Tá, família? Eu mando a localização para vocês Vocês são da Zona Oeste, né? Que aqui Francisco Francisco De Rio De Rio De Rocha, né? Perfeito E às 14 horas Vai até umas 17, 18 mais ou menos Para que vocês possam ir ali Para a nossa seletiva No dia 21 de janeiro Domingo à tarde Seria tranquilo Para se organizar para vocês Dia de domingo, família? Tranquilo Tranquilo Daria para o Devaldo estar presente também, Devaldo? Para não prisar em motor Daria Legal, show de bola Importante saber Então, bom Como vai funcionar lá, família? Chegando lá Toda a nossa comissão técnica Os professores Os diretores A gente se apresenta para vocês Tem uma palestra Que a gente vai estar explicando Do projeto Das oportunidades Do pós Família O nosso professor de futebol Ele treinou a base do Flamengo Por cinco anos O nome dele é Lucas Gomes Então, ele que vai fazer a avaliação Que vai se apresentar para vocês lá Vocês, Leandro e Lucas Não vão ficar de resenha De conversinha com seus amigos lá Que indicaram vocês Que o professor repara Quem está focado Isso faz muita diferença Beleza? Ação postada Então, terminou a palestra Os meninos vão para campo Vão dividir as categorias Os times Vai ter um treino Um aquecimento Ponto bem importante Tá, família Aqui não é uma peneira Num clube profissional Tipo, vocês que são palmeirense Aí tem o pai O pai São Paulino Quando o menino Vai para uma peneira Para ele ser aprovado Ele tem que estar Muito bem preparado Fisicamente Taticamente Porque ele vai competir Com meninos que já estão Na base do clube Então, o nível é bem alto Aqui não O propósito do nosso projeto É o que? É de encontrar meninos Que têm potencial Para lapidar Preparar eles E aí sim Caminhar para oportunidades Então, a gente vai querer Enxergar no Leandro e no Lucas Que eles podem evoluir Aqui com o projeto Vocês acreditam Que o Leandro e o Lucas Se enquadram nesse perfil Meninos com potencial Que precisam ser Mais aprimorados ali? Vocês acreditam nisso? Sim Ou vocês acham Que eles já estão prontos Já estão 100% preparados? Não, não Não, não 100% não Então, se eles têm que começar Eu acho que de 100 Eles estão uns 30% só Entendi Mas tem potencial Potencial de evolução Vocês enxergam nele Perfeito É o que o Lucas Vai querer enxergar ali O nosso professor Então, bom Vai ter lanche Vai ter hidratação Incluso também Nessa inscrição Arbitragem É da Federação Paulista A nossa fornecedora Meninos Acho que vocês viram Nas fotos ali Adidas Então, vocês vão estar Com o nosso manto lá Ele vai prestar Camisa de jogo Vai estar de Nex Vai estar de Adidas Vocês vão honrar o manto Ou vocês vão pipocar lá Vai pesar a camisa Vou honrar o manto Se pipocar Vai ser o Edevaldo E a mãe Cornetando vocês Lá na arquibancada Puxando a orelha Fica muito Fala muito Só em jogo aqui Quando tem campeonato Que eu vou armar E eu falo Falta eu fico E eu não tenho nada Demais O pai só pauta Virar o da comissão técnica Querendo dar dica Eu sei como é que é Meu pai também era assim No jogo Minha mãe gritava Vai lindo Faz gol Aí eu queria me esconder Assim de vergonha Mas virava técnica Mas show de bola Bom Meninos Ponto bem importante Que vai abrir portas Para vocês aqui Eu queria até perguntar Para vocês família Dos jogos Que os meninos jogaram Aí campeonatos De futebol de campo No caso Já teve algum jogo Que foi filmado Eles teriam um vídeo Jogando Tipo um vídeo profissional Mesmo Ou ainda não 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 Vocês tem alguma ideia Do para que serve Esse material de vídeo Jogando galera Qual seria a importância Dele Ou não Edevaldo Nunca foi O Edevaldo Não é aquele Pai Coruja Que filma os jogos Não Eu filmo Eu tenho Bastante vídeo Foto deles Mas estou em Na quadra E no estádio Aqui de Franck E no E no E no campo Ali descomerciado E assim galera O vídeo Para poder explicar Aqui para botar Aqui também Na linguagem Ele é como se fosse O currículo Do atleta Por exemplo Vocês estão aí Em Franco da Rocha Não é fácil Chegar a oportunidade Aí nessa região A gente sabe Que os meninos Geralmente tem que ir Para fora Fazer teste Para São Paulo Ali Mas na capital Mesmo E não é toda Filha Que tem condição De ficar mandando Menino para fora Para viajar Fazer teste Então como A gente faz Para trazer as oportunidades Para os meninos Da onde eles estão A gente usa O material de vídeo Dos atletas jogando Para poder Direcionar Para os treinadores Para os clubes Para as universidades Lá fora Então meninos Os 3 mil meninos Que a gente já mandou Para fora A maioria deles Receberam as propostas Através do material De vídeo jogando Vocês hoje Não tem isso ainda Não Então galera Vou dar uma dica Para vocês Cheguem para jogar A final de Copa do Mundo Lá na seletiva Cara Que a nossa Pode falar Edvaldo Eu tenho um amigo Que ele mora No Jardim Silveira Ele tem Um sublime dele Que hoje joga Lá no Red Bull Bragantino Jardim Silveira É Barueri É do lado do estádio Da Arena Barueri Da Arena Barueri É Olha só Que legal Então o vídeo Né galera Ele é como se fosse Esse currículo Para poder oportunizar O menino A gente usa isso Para poder estar Divulgando ele Também Então a seletiva O que é o bacana dela Ela é filmada Também A gente tem uma Equipe de filmagem Profissional Uma equipe de fotografia Também que vai fazer O material dos meninos E aqui família O que é o bacana Do projeto As fotos E os vídeos Que a gente faz Na seletiva Não é algo Que a gente cobra A parte Para vocês adquirirem Por exemplo Quem já fez book De formatura De casamento Sabe que fazer material De vídeo e foto É bem caro Geralmente É na faixa Dos dois Três mil reais Imagina ter que fazer Material dos dois Meninos Aí ia Ia ficar Ia ficar caro E aí esses meninos Iam dar investimento Para vocês Mas aqui não Tá família Aqui as fotos Os vídeos Edivaldo e Elisângela Essa parte É bem importante Ficar claro Para vocês As fotos E os vídeos Eles são inclusos Na inscrição também Então os meninos Mesmo que eles Não entrem Para o projeto Não sejam aprovados É um material Que já fica com vocês Para vocês Poderem usar E também a gente Já usa Para poder estar Divulgando eles Aqui também Beleza Ficou claro Para vocês Da seletiva Deu para entender Certinho família Deu sim Show de bola Show de bola Então Bom Primeiro Antes da gente Ir para as duas Últimas perguntas Da inscrição Edivaldo e Elisângela Que seria um investimento Único que vocês Teriam Para os meninos ali Para palmeirense A gente faz a inscrição Mil reais Para os palmeirense Para os palmeirense A gente faz por mil reais Para o São Paulino Porque ganhou A Copa do Brasil Aí é três mil reais Que a gente faz É O que a gente faz Agora assim Para quem é flamenguista Família Aí a gente faz Por trezentos reais A inscrição Por quê? Baixou tanto Porque o Flamengo É que você entende Futebol Você torce para que time É mesmo? Palmeiras Estou brincando Tá família Estou brincando O investimento Único mesmo Por inscrição Seria esse valor De trezentos reais Tá família Já cobrindo tudo Que tem ali O valor do flamenguista Ficou claro para vocês Da inscrição De tudo que está Incluso também Família Deu para entender certinho? Show Já explico para vocês Como a gente faz Também essa inscrição A gente já avança Para a pergunta final Que é mais importante Também Mas antes eu queria Ouvir de vocês Edivaldo Elisângela Lucas Leandro O que vocês acharam Dessa seletiva Do projeto O que chamou a atenção De vocês Tanto do que vocês pesquisaram Quanto do que vocês Estão ouvindo agora de mim O que está mais ousado Para começar Respondendo O que vocês acharam? Você tem que falar Eu achei bem legal O projeto As coisas que oferece Bem interessante É um incentivo Muito bom Para a galera Legal Legal Lucas e o Leandro Estão tímidos E aí Lucas e Leandro Vocês gostaram Essa oportunidade Vocês acreditam Que vocês estão precisando Para chegar mais perto Do sonho O que vocês querem dizer Eu gostei muito Gostaram muito É Legal E você Leandro Você que marcou a entrevista Você estava todo desenrolado Ali no WhatsApp Agora você está tímido Fala aí você Está tão ansioso ele Eu tenho uma Dessa oportunidade É Show de bola Tomara que não seja Tão tímido assim Jogando bola O Leandro e o Lucas Não é cara Não é só mais desenrolado E tu Aí vai se soltando Falei para eles Falar com essa timidez dele Eles são um time Entendeu Tem que ir para frente Eu estou aqui com vocês Vamos Legal E tu Edvaldo Também gostou da oportunidade O que você achou aí Do que você ouviu Eu gostei Gostei Agora vamos ver Como é Vamos desenrolar Nesse assunto assim Final Entendeu Como é que vai Edvaldo já está aqui Está preocupado Pode falar Esse preço Como é que vai ser Como é que vai desenrolar Entendeu Porque tem que ver Se tem Quando está Mantém Entendeu Porque Com certeza Legal A gente vai A gente vai Vai explicar para vocês Aí também Tá Mas família Antes de explicar De poder explicar Todo o processo Para vocês também Assim galera Aqui não é Só chegar e fazer Inscrição Leandro e Lucas Eu tenho uma responsabilidade Como eu falei São 50 meninos Ali no dia E eu sei que vocês estão Nervosos Estão tímidos Mas eu quero que vocês Me digam agora Por que que você Lucas Por que que você Leandro Se a Elisângela E o Edvaldo Quiser ajudar também O que que vocês Acreditam que vocês Merecem ter Essa oportunidade Aqui galera O que que a vaga Tem que ser de vocês Vamos lá Por que Por causa que Eu tenho Eu acredito muito Que eu posso Passar Por causa que Eu confio muito No meu potencial Eu confio Muito em mim Também porque Tem muito potencial E também é meu sonho E a maioria das crianças É o sonho De ser jogador de futebol Tem uma oportunidade Que tem Que assim No momento Que apareceu Agora Foi essa oportunidade Entendi Ó Acho que eu vou dar A vaga de atacante Para a Elisângela Que ela Que ela está desenrolando Bem aí As respostas O Edvaldo Eu tenho certeza Mas Mas vocês acham Elisângela Que esse menino Eles estão fazendo Por onde Eles estão merecendo Mesmo Tanto no futebol Quantos estudos Pelo que eles estão fazendo Estão merecendo Sim Legal Edvaldo E você Edvaldo O que você acha Desses meninos Também É É que nem eu falei É o sonho deles O meu Entendeu Mas Fazer E ver Até a gente pode chegar Entendeu Mas O sonho deles É o meu também É Tipo assim O que der para a gente fazer E complementar Está sempre presente Na Para eles Eu E da minha parte O pai deles também A gente desenrola Entendeu Eles São obedientes Não são meninos Não são meninos de estar Na rua Sim São muito respeitosos Os dois Aliás Os três São Os dois Também Eles não são de questionar Não são de responder Estão bem tranquilos Legal Futebol Então meninos Vamos lá O que eu quero trazer Para vocês É que aqui Esse caminho Eu já segui Não é um caminho fácil Porque Duas coisas Vocês vão ter que ralar Para caramba No futebol E nos estudos E outros Vocês tem que valorizar Também Porque assim O pai e a mãe Quando eles estão Inscrevendo vocês Eles estão acreditando Em vocês Eles estão investindo Em vocês E para poder fazer Valer isso aí Vocês tem que dar O melhor de vocês Não é fácil Comprando chuteira Levando em escolinha Fazendo teste Então meninos Vocês tem que entender Que é algo Vocês vão ter que levar A sério Aí eu queria ouvir De vocês Lucas e Leandro É algo que vocês Estão decididos Mesmo a fazer valer Estão comprometidos Com isso Sim Tem algum de vocês Que quer pipocar aí Cara Que quer falar Eu não quero não Muita responsabilidade O que vocês dizem aí Quer pipocar? Beleza Então Então aperta a minha mão Aí Lucas e Leandro Só para valer O compromisso aí Show de bola Beleza Então Família Finalizada a entrevista Ó Eu tenho uma notícia boa E uma notícia ruim Qual que vocês querem Ouvir primeiro aí Meninos? A boa Mas a boa A boa É a boa A boa primeiro? É A boa É que vocês estão Aprovada aí Leandro Agora manda Manda chuva A ruim é que São Paulino E palmeirense Vai ser zoado Lá na frente Que eu vou estar lá Recebendo vocês Vou tirar a sarra Na frente ali Da seletia Mas brincadeira Tá família Brincadeira Então Bom Família É da minha parte Tá super liberada A inscrição Eu vou falar meninos O que ajuda muito Vocês serem aprovados Aqui É o fato da Elisângela E o Edivaldo Serem super pais Estão apoiando bastante Aí no que dá Tô vendo que vocês Correm atrás Até do que não dá O Edivaldo tá fazendo ali Motorista É Uber ali Então É isso mesmo Muito bacana ver o apoio De vocês Tá É uma educação Que vocês estão dando Pra esses meninos Imagina não deve ser fácil Educar gêmeos aí Né cara Geralmente Um outro aprovo E eu tô vendo Que é algo Que é a vontade deles O Felipe Rian Falou bem de você Tá Leandro Eu não sabia do Lucas ainda Que eu só peguei O contato do Leandro ali Mas O Lucão tá junto aí também Tá família Então Da minha parte Família Tá super liberada A inscrição Desses meninos Tá Pra vocês também Faz sentido o investimento Família Faz sentido a inscrição Sim Perfeito Como que a gente consegue fazer Tá Edivaldo Elisângela Pra vocês poderem entender também Eu precisaria abrir O meu sistema E eu confirmar As informações dos meninos Pra poder fazer O cadastro da inscrição E essa inscrição O valor é de 300 reais Ali A inscrição O que que eu posso Fazer pra vocês Se for os dois Seria o valor Ali de 600 À vista Família No Pix Eu consigo fazer Pra vocês Um desconto De 100 reais Ficaria 500 Se vocês quiserem Parcelar Eu posso parcelar Pra vocês Sem juros Também No cartão De crédito É uma opção Que a gente faz Aí vocês me falam A quantidade de parcelas Fica melhor Se é 5 Se é 6 Também A gente consegue fazer Seria um investimento Único Ali da inscrição Tudo bem Pra vocês Família Como vocês acreditam Que ficaria melhor À vista Ou parcelado Aí Elisângela Edivaldo Carcelado Carcelado Perfeito O cartão de vocês Ele é Visa Ou é Master Família Visa Visa Pega lá Pra confirmar Qual que é Família Pra gente poder Checar aqui É o Master É o Master É o Master mesmo Elis Deixa eu avançar aqui Meninos Eu vou prisar Então primeiro Abrir o cadastro Os meninos Já tem documento Identidade com foto Família Tem Já tem Elis Que aí lá Lá no dia Eles vão prisar Levar o documento Com foto Tá Pra poder Pra poder Apresentar Então Só me confirmem Os nomes completos Deixa eu abrir aqui O cadastro deles O nome do Leandro Leandro Você me passou aqui Que é Leandro de Souza É só isso mesmo? Leandro de Souza Pimentel Leandro de Souza Pimentel E o do Lucas A mesma coisa Lucas de Souza A data de nascimento É a mesma coisa 3 do 7 de 2010 Né? Vai ter mistério Tá Leandro Você vai jogar A ponta esquerda Ou é a ponta direita? Esquerda Ponta esquerda? Beleza Deixa eu montar aqui E você Lucas Tu vai jogar em qual posição Pode ser de lateral Pode ser de lateral Deixa eu colocar aqui Lateral Telefone de contato Do Leandro Eu já tenho Família Quem que fica mais disponível No telefone É Elislangelo Ou Edivaldo? Edivaldo 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 Você pode me falar Do seu telefone Por gentileza? 985 É 11 DDD 985 985 62 62 6400 6400 Beleza Então 985 62 6400 É isso? Isso Tá Você tem um WhatsApp E ligação nesse número? Ou é só? Tá bom Deixa eu colocar aqui também Cadastrado Beleza Aí família Como funciona aqui Da inscrição Eu vou gerar aqui Eu vou espelhar pra vocês Na tela Pra gente poder gerar A notinha fiscal Que no final Vou mandar o print Da notinha fiscal Pra vocês Que é o ingresso Pros meninos entrarem Lá no dia Aí finalizando a inscrição Vai ser gerada A notinha também Tá? Deixa eu espelhar a tela Aqui pra vocês Vocês me confirmam Se vai dar pra ver Pra vocês confirmarem Só me fala O cartão seria No nome deles Ângelo Ou do Edivaldo Pra gente gerar A notinha no nome da pessoa Edivaldo Edivaldo Tá bom Me confirma Se apareceu Uma terceira tela aí Família Vocês estão Por isso Edivaldo Qual o teu nome Completo Por gentileza Edivaldo Pimentel Silva Pimentel Silva Souza 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 com S Né? Isso Qual o e-mail Qual o e-mail aí De vocês Família Pra gerar Notinha no e-mail Também Qual tem O meu O meu tem que Tanto faz O e-mail Se tiver o da mãe Fácil aí Dos meninos Tanto faz Deixa eu pegar Não Não é no e-mail 491 491 2802 2802 Beleza Quando vocês pegaram o e-mail aí Vocês me falam Ó, já peguei o meu Já pegou? Pode falar aí Pode falar aí Por gentileza Elisângela Elisângela Pinduca Induca Pinduca 1, 2, 3 É Pinduca Ou Induca Pinduca Pinduca Beleza Pinduca 1, 2, 3 Arroba Gmail Quanto Gmail Ponto Com Beleza Qual que é o CEP De vocês? Qual o CEP De vocês? Pega Pega Ó, Leão 07 8, 6 8, 6 5, 1, 20 5, 1, 20 Deu aqui Estrada Professor Laudelina Valdeira É Chácara São Luiz São Luiz O número da casa 20 35 Aqui Casa 1 Casa 1 Casa 1 Beleza Notado aqui Ó, as parcelas Família A gente consegue fazer Em até 8 100 juros, tá? Pode ser 8 Vezes de 75 6 de 100 Como que vocês acreditam Ficar melhor aí? Quantas parcelas? 5 5 5 5 parcelas? Beleza Show de bola Aí você Você tá com o cartão aí, Edvaldo Pra gente fazer o preenchimento? Tô Pode me falar o número dele aí, então Por gentileza Agora o que que acontece, né, mãe? 5 2 4 7 4 7 5 2 4 7 5 É o primeiro, né? 5 2 4 7 Isso Aham 25 0 3 25 0 3 25 0 3 Aham 25 0 3 É 14 34 14 34 É 5 8 35 5 8 35 O nome que tá no cartão Não, acho que foi errado aqui o número, família Peraí É 5 2 4 7 É isso? Não Ó É 5 2 7 4 7 4 Ah, tá 5 2 7 4 25 0 3 31 43 É isso? Não 14 34 Peraí, vamos de novo 5 2 7 4 Isso Aham 25 0 3 0 3 Uhum 14 Aham 34 Certo 8 5 8 5 8 3 5 3 5 Beleza, agora deu Qual que é o nome que tá no cartão, do Edevaldo? Edevaldo Pimentel Souza Edevaldo Pimentel Souza A validade 9 De 2028 2028 Beleza E o CVV, que seria aqueles 3 números de trás, geralmente Tá bem 162 162 162 Beleza Analisar aqui pra ver se vai dar certinho Pra mandar a notinha pra vocês também Só, deixa eu ver aqui Deu não autorizado Deixa eu ver o motivo aqui Peraí Consigo verificar aqui pra vocês Se eu coloquei alguma coisa errada Já só não tenho recusado Pra mais detalhes pode entrar em contato Vou abrir aqui pra eu poder ver o motivo Tá Olha o computador Qual que é o banco de vocês? Do Itaú Ah, eu acho que você tem que ir lá no aplicativo E aceitar ali a transação Que é compra online Apareceu pra vocês alguma notificação? Apareceu, tô vendo aqui Deixa aí Peraí Se você arrastar pra cima Eu continuo ouvindo vocês na ligação Tá, beleza Pronto Pronto Foi Foi. O que que apareceu? Pronto. O seu cartão foi desbloqueado. Você já pode refazer a conta. Já pode refazer? Deixa eu reprocessar aqui pra ver se vai. Ah, e agora deu certo aqui. Já deu certo? Vou mandar pra vocês o comprovante aqui certinho. Pera aí. Cadê? Exportar comprovante. Esse comprovante tá, meninos? Vocês mandem pros pais de vocês aí, tá? Tá. Eu vou mandar pra vocês no WhatsApp. Beleza. Esse comprovante, família, pode ser que eles peçam pra vocês mostrarem lá no dia. Então vocês... Vocês salvem eles ali no WhatsApp. Pode ser que eles nem peçam, pede só o documento, mas se pedir tem por precaução. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Aí, família, eu sempre faço uma foto com a família que vai participar, porque se os meninos virarem jogador, eu já tenho... Eu já tenho a foto aqui. A gente pode fazer uma foto pra salvar o momento? Pode. pode ser? Pode ser? Junta aí todo mundo aí. Eu tô tirando foto. Ele tá tirando... Ele já tá tirando. É o print, é o print aqui. Vai lá, faz a pose aí. Três, dois, um... Aí... Vou tirar da foto também. Vou mandar pra vocês aí, tá bom? Beleza. Bom, meninos, vou mandar também as informações da seletiva. Aí você encaminha tudo, Leandro, aí pros seus pais também, pra facilitar, pra não precisar adicionar. Pode ser? Consegue encaminhar tudo? Beleza. Saindo da chamada aqui, eu já mando tudo certinho pra vocês. Já deixa eu mandar a foto aqui. E aí a gente se vê lá no dia também, tá? Eu vou mandar o cronograma, tudo que tem que estar levando. Aí, Edervaldo, você que pediu pra colocar o seu telefone, na semana da seletiva, você e os meninos vão ser adicionados no grupo ali com todos os atletas responsáveis. Que a gente vai lembrar vocês que tá na semana da seletiva, que tem que estar levando, horário de apresentação também. Tudo bem? Então, fiquem atentos, meninos, que as informações que eu vou mandar agora, de localização, horário, elas são as pré-definições. Pode ser que, às vezes, troque o horário, alguma coisinha ali. Então, na hora que for criado o grupo, no grupo vão estar as informações oficiais, tá? Que a gente vai mandar ali tudo já confirmado pra vocês também. Tudo bem? Ficou claro, família, sobre essa parte? Ou alguma dúvida que surgiu aí? Não, ok. É só mais uma. É dia 21, que hora do domingo? Dia 21, às 14 horas, pré-definição, tá? Duas horas da tarde. Lá na arena. Isso, vai ser na arena entre Barueira e Jandira aqui. Ou vai ser na arena Tablado, ou vai ser na arena Jandira. A gente confirma ali até a semana. Mas uma fica na frente da outra. Não muda a localização, não. Tudo bem? Tá bom. Tá. Os vão passar o endereço, tudo certinho, né? Isso. Se esquecerem alguma coisa, surgiu alguma dúvida, fiquem à vontade também pra poder estar me chamando aí no Atos também, tá, família? Eu fico à disposição aí de vocês. Beleza? Beleza. Abração aí, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Prazerzão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.